Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo dando sequência, estamos indo já acho que para a quarta semana de resultados de 2019 e a empresa de hoje é o IRB Brasil. Eu não vou entrar no mérito da carta da esquadra, até porque eu já falei na live número 1 e na número 2 de resultados o que eu achava e vamos fazer o que eu falei que tinha que fazer, o sócio do IRB o que ele tem que fazer é continuar acompanhando os resultados porque caso algo grave acabe vindo à tona do IRB, caso, você vai vendo os resultados, algo do tipo que a esquadra estava falando não ia se manter por muito tempo então para o sócio é só continuar acompanhando os resultados como sempre fez e é isso que nós vamos fazer. Acontece que com certeza devido a repercussão que o caso teve, o IRB mudou totalmente o layout do release dele botou muito mais informação, talvez para abrir vários dos dados que o pessoal reclamou que não estava aberto mas ao mesmo tempo também deixou de passar muita coisa mastigada que tinha, então vocês vão ver, acho que eu não vi índice de sinistralidade eles fizeram uma redação mais completa e mais técnica, mas assim, para a gente é o suficiente aqui. Então tem muita explicação, eles estão falando das demonstrações sobre quem os audita, a Ernst Young, a Pricewater Coopers também falando da gestão da SUSEP, então deu para ver sim que eles fizeram resultado reagindo àquelas insinuações, não colocassem. explicando tudo, muito bonitinho, falando sobre a empresa também isso, eles já tinham comentado em RBDI ano passado investindo mais em tecnologia digital e tudo mais, bem interessante, blockchain e coisas adiante. Estão comentando dos drivers também para o futuro, contrato de agricultura que está expandindo muito, financiamento, óleo e gás que está se recuperando bem, seguro patrimonial, então o cenário continua bom para o IRB. Conhecimento, se aquilo não interessa, governança corporativa de novo, eles estão se esforçando para falar que tem conselho de administração, fiscal, diretoria, auditoria externa, de novo, eles estão falando sobre auditoria externa, quanto que eles pagaram, pagamos tanto para o Pricewater Coopers no IPO, imagina, oferta de ações, e hoje eles pagam a Ernst Young, então eles estão se preocupando muito com isso. De novo, explicando sobre gestão de risco, como é que eles fazem avaliação, foram um dos pontos criticados lá na cartinha, de onde eles tiram, quem que auxilia eles e tudo mais, quais são as agências, ética, integridade, estou ficando chato, vamos logo para o resultado que já deu para entender, desempenho socioambiental e tal, enfim, aspecto social, olha o trabalho que me deu essa carta, porque o balanço do IRB era super simples, super objetivo e mastigadinho, agora virou uma bíblia, é cheio de coisa para ver. Enfim, chegamos nos números, vamos lá, o que tem de número para a gente ver? Prêmio emitido, que é a primeira linha do que seria a DRE dela, não é a DRE dela, que é um pouquinho diferente das empresas normais, quanto a limite de prêmio. Tem um crescimento bem expressivo, ela reportou ano fechado, beleza? Crescimento aí na casa de 20%, acelerando o crescimento desde 2016, da época da IPO. Muito bom, equilibrando entre Brasil e exterior, o exterior já tem aqui, está crescendo mais rápido que no Brasil, então o IRB está acelerando essa expansão deles no exterior, você vê que do ano passado para cá foi 34% acima, número bem, bem, bem expressivo. Tá, prêmios no Brasil, aqui é exterior, retrocessão. Retrocessão, para quem já viu os vídeos aí do IRB no canal, já fiz uns dois pelo menos, é o resseguro do resseguro, né? Então eles resseguram parte desses prêmios emitidos, né? Para mitigar o risco de grandes impactos, e você vê que eles retrocederam menos em 2019, né? Ou seja, é uma despesa menor e eles atribuem isso à melhora da confiança da empresa. Então provavelmente eles estão fechando contratos de retrocessão melhores. É o que leva a entender. Isso aqui aumenta a margem, porque é menos despesa que eles estão tendo para segurar o resseguro dos resseguros deles. Então essa queda aqui, desde 2017, também vai aumentando a margem deles. O resultado vira o prêmio retido, que cresceu mais, né? Já que cresceu o emitido e diminuiu a retrocessão, então o prêmio retido cresce 23%. Vai anotando aí os crescimentos, que é muito crescimento nesse resultado. Então 23% de crescimento de prêmio retido, muito bom. Depois do prêmio retido, tem mais uma questão que é a provisão técnica, que é basicamente o IRB vai provisionando o valor quando está no começo dos contratos de seguro, porque para não reconhecer o lucro logo de cara e depois ter o sinistro. Então eles têm essa provisão técnica, que eles vão segurando um pouco do valor. À medida que o contrato desenrola, eles revertem a provisão, caso não haja o sinistro. Essa provisão técnica é meio sazonal, então o IRB segura muito no primeiro, segundo, terceiro trimestre e solta no quarto. Então quem acompanhou os meus vídeos, principalmente o da prévia de resultados ou outros, falei que o IRB ia vir muito bom nesse trimestre, porque o que ele provisionou ao longo do primeiro, segundo trimestre de 2020, foi 19, desculpa, foi bem acima dos anos anteriores. Então sabia que havia esse retorno, a devolução da provisão, vamos dizer assim, a reversão da provisão, o termo correto. Então foi o dobro do ano anterior. Isso aqui incrementou muito o resultado, mas porque ele foi freando ao longo do ano, no quarto trimestre, quando já estava mais desenrolado, ele liberou o dinheiro que ele tinha provisionado. Então isso aqui impulsionou muito o resultado. Depois do prêmio retido, vem a provisão técnica, e depois a provisão técnica, aí vem para o prêmio ganho, que seria a receita líquida, se a gente fizesse um comparativo. No prêmio ganho, houve um crescimento de 18%, devido a tudo que a gente foi vendo ali dos resultados. Isso aqui a RB nunca tinha aberto, essa questão do avanço ao longo do tempo, dos prêmios ganhos, porque ele tem contrato de longo prazo. Então isso aqui, desculpa gente, mas acabei de abrir o resultado, eu nunca tinha visto isso, eu preciso ver com mais calma para comentar. Mas com certeza foi uma reação à carta, eles abrindo mais dados aqui para explicar algumas coisas na frente aqui de um resultado de prêmio ganho. Então isso aqui a gente vai vendo ao longo do tempo ali, para tentar entender um pouco melhor, em alguns minutos aí, deixa para lá. Seguindo a nossa DRE, vem para o sinistro, né? O sinistro é o que a empresa é acionada para pagar dos seguros daqueles prêmios que ela emitiu. E o sinistro aqui é fundamental para a empresa de seguros, porque ele vai determinar a despesa que ela vai incorrer. Até agora a gente viu basicamente receita só. Tudo bem, tenta ser a despesa de retrocessão, mas a despesa mesmo é sinistro. E no sinistro a empresa conseguiu reduzir bem a sinistralidade de 55% a 51%, isso é bastante 5 pontos percentuais. Como consequência, impulsionou demais os resultados para baixo disso. Então quando você cresce receita e corta o custo, o resultado é uma alavancagem muito grande. Então já dava para ver que esse ano ia vir com uma sinistralidade mais baixa, mas estou com a impressão que o quarto trimestre veio muito bom de sinistralidade também. Eles não deram um quarto trimestre separadinho, mas parece que veio muito bom. Aí de novo eles carregaram aqui a sinistralidade ao longo do tempo e tal. para quem quiser analisar, eu ainda não estou habilitado para isso, preciso ver com mais calma. A gente vê lá a sinistralidade abaixo normalmente, um pouquinho abaixo dos últimos anos. De novo, triângulo de retrocessão agora, não sei se a gente já tinha visto que tinha diminuído. Eles criaram uma nova linha que antes a IRB não divulgava, que era salvados e ressarcimentos. Isso é quando tem um acionamento de um sinistro e a empresa ainda vai lá e recupera alguma coisa. Vou dar um exemplo de seguro de carro, mas claro que o IRB não segura veículo. Por exemplo, veículo, vamos supor agora com essas enchentes aí. Pegou um enchente, o seguro cobria, aí acionou, vamos supor que o IRB seria a seguradora, pagou o proprietário, só que ela fica com o que sobrou do veículo, com o PT. E lá desse PT do veículo ela tenta recuperar um pouco, seja com sucata, seja com recuperação do carro mesmo, seja vendendo parte, seja salvados e ressarcimentos, é basicamente isso. Ela vai atrás do que sobrou depois dela ter pago o sinistro para ver se ela recupera alguma coisa, se ela processa alguém, se ela vende o valor residual e aí que entra um valorzinho. A gente vê que cresceu bastante também em relação a 2018, esse foi o outro ponto que foi batido lá na carta. E eles divulgaram esse quadro que eu achei bem legal, estou aqui meio na frente, que é o quanto eles têm de processos judiciais, não sei se isso aqui tinha na DFP completo, nunca cheguei a ver, mas eles têm 3.4 bi de ações judiciais acionando aí terceiros para recuperar alguma coisa. Então é um valor bem relevante, eu achei surpreendente, principalmente porque aqui em execução, que já está com decisão judicial, tem quase 1.500, então isso aqui com certeza vai acrescentar o resultado IRB nos próximos exercícios. Mais uma linha que eles abriram depois da carta, estou ficando repetitivo, mas é o desempenho de sinistros que ela carrega de antes de 2014, vamos passar logo isso aí. Vamos para o que interessa, resultado de subscrição, underwrite, seria mais ou menos o lucro operacional da empresa, vamos dizer assim, vai crescendo 30%, é o que eu tinha comentado, cresce receita, cai despesa, a receita já cresceu 20%, cortando despesa, então isso aqui alavancou o resultado operacional 30%, muito, muito forte. A exemplo dos anos anteriores, faz tempo que ela está nessa linha muito forte. A despesa geral administrativa é uma característica positiva do IRB, é muito baixo, 5% da receita, embora eles aumentaram um pouquinho no trimestre, eles até explicaram que tem a ver com o plano de pensão lá e tal, 65 milhões em uma contribuição aí, benefício previdenciário, saúde, vai dar a cara de ser meio não recorrente, descontar isso aqui ia ficar em linha, exatamente em linha. Então, esse é um ponto positivo forte do IRB, mesmo com esse resultado meio não recorrente, ainda está bem redondo. Resultado financeiro crescendo em relação ao ano anterior, claro, a empresa está expandindo muito, mesmo com a queda da Selic, vai expandindo muito os resultados, teve não recorrente de venda de shopping center, que a gente já vai ver, mas enfim, resultado financeiro crescendo também. Então, olha só, operacional cresceu, despesa administrativa caiu, resultado financeiro cresceu, o que acontece com o lucro líquido? Vai lá na lua. Antes aqui que eu falei, a abertura do resultado de operação de shopping center, foi outro ponto criticado na carta, está aí, eles divulgando o lucro que eles tiveram, embora isso aqui eu acho que foi muito mimimi, porque, cara, ter lucro de venda de shopping que eles têm como investimento é resultado financeiro, sinto muito, se você acha que isso deveria, não deveria contar, mas faz parte do negócio da empresa, tem lá lucrim de 100 milhões básico com venda de participação. Enfim, chegamos no lucro líquido, a gente já viu lá tudo que é bom subindo, tudo que é ruim caindo, chegou no resultado absurdo de 44% de crescimento de lucro líquido, está muito, muito, muito forte. Embaixo, eles destacaram alguns eventos específicos, isso aqui não chega nem a ser não recorrente, porque é normal do negócio, teve um problema no agro, que teve ao ninho, então deu um certo prejuízo, ao mesmo tempo teve aquele ganho de 100 milhões com ativo imobiliário, venda de shopping center, e teve um impacto positivo de crédito tributário, que também faz parte. Então, mesmo contando isso aqui, 100 com 140, 250 milhões, se a gente tirasse isso do lucro, ainda assim ia ter um crescimento bem, bem expressivo em relação ao ano anterior. Resultado, vai distribuir um caminhão de dividendos, então vai dar um caminhão de lucro. E é isso aí, pessoal, de novo, eles vão falar de auditoria independente, arbitragem, agradecimento, está aqui o conselho de administração da empresa, só para vocês entenderem, se Ivan de Souza já foi presidente da Petrobras, era do Banco do Brasil, acho que também, o Brodel é do Itaú, era a relação de investidores, agora acho que é CFO do Itaú, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, se Vinicius Albernais é do Bradesco Seguros, esse cara aqui é do BB Seguridade, então, enfim, é esse o resultado aqui, aqui sim vem a DRE com os índices bonitinhos lá que a gente via antes, você vê aqui o índice combinado, melhorou muito, tanto combinado quanto combinado ampliado, do trimestre, vamos ver do ano, está bem aqui atrás de mim, mas está lá na casa de 70%, muito bom. Bom, assim, resultado excelente, excelente, excelente mesmo, não tem muito o que falar, DRB, o pessoal pode questionar à vontade, a empresa abriu tudo que eles queriam pelo visto e assim, não vou falar mais sobre essa carta, o acionista DRB tem que acompanhar os resultados, porque qualquer coisa fora da normalidade, além das instâncias aí que tem suas devidas funções, vai começar a aparecer no balanço, aumento de sinistralidade, esse tipo de coisa, e aí está muito longe disso acontecer, eu não estou dizendo que é impossível, mas, enfim, tudo que a gente tem visto DRB é só para continuar investindo com a empresa, com resultado muito, muito, muito bom. Beleza, pessoal, é isso aí, então, esse resultado a gente discute só lá depois do carnaval, eu vou dar uma folguinha no carnaval, agora vamos lançar vídeo todo dia durante o carnaval, mas live mesmo, só em março quando eu voltar, beleza? Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos, até mais, tchau, tchau.